Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thais, tenho canal no Youtube com o nome Dicas e Truques só para Mulheres e estou tentando monetizar o canal. Para isso acontecer eu necessito de muitas seguidoras, por este motivo eu estou pedindo sua inscrição no canal. Após sua inscrição dá uma espiadinha nos vídeos e se algum chamar sua atenção clique para assistir. Vou esparramar o link da melhor maneira possível e permitida nas redes sociais. Desde já agradeço pois sei que vou contar com seu apoio. Beijos no coração.